Pinguin Zip, de novo. Boa noite. Cortou o belho? Foi só uma historinha. Minha mãe está estudando enfermagem. Hoje ela teve que levar um falecido. Ela disse que sentiu coisas e que voou uma caixinha de criança nela. Veja, espíritos não jogam coisas sobre as pessoas. Se fosse assim, eu tomava cadeirada nas costas todos os dias. Eu tenho uma prateleira de livros aqui repleta de livros, só de música. Isso aqui iria tombar sobre mim exatamente agora. Então, assim, eu seria vítima de qualquer ataque espiritual. Mas eu não sou. Eu nunca tomei cadeirada, eu nunca tomei nada desse aspecto. Então, foi só a imaginação da sua mãe. Quando a gente lida com pessoas que faleceram, sendo médicos do IML, pessoas que trabalham com enfermagem, que têm que tirar os corpos dos quartos, é muito ruim, cara. Sabe por quê? O corpo, a pessoa morreu. A consciência entra num turbilhão. O corpo começa, então, a se enrijecer, os líquidos começam a sair, o ar não transita mais, o prana, a energia, começa a sair, e o corpo começa um estado de decomposição. Qual é a métrica, por exemplo, para a retirada de uma consciência do corpo, se desapegando do corpo físico, emocional e mental? Não se sabe. Por quê? Porque o praticante budista, ele rapidamente reconhece a morte. Na hora que ele rapidamente reconhece a morte, ele está numa montanha russa, ele se diverte. Ele fala, puta, é isso que eu estou sentindo, olha que legal, foi o que a lama me falou, foi o que o monge falou, é exatamente essa sensação. E ele vai embora, ele deixa o carrinho ir. Uma pessoa que não está preparada para a morte, ela vai se pegar no penhasco e tentar grudar no seu corpo físico de qualquer maneira. Pois ela não aceita a morte, não reconhece a sua morte. E não reconhecendo a sua morte, ela fica presa a toda estrutura corporal. Então, quando entra uma pessoa para retirar o corpo, ela está não somente submetida a todo o corpo em decomposição, mas os obsessores que transitam em hospital, que passam, então, a ir lá, nós também temos outros espíritos que passam, então, a interagir com o corpo em decomposição. Então, assim, são milhões de aspectos em que a sua mãe é submetida. Entende? Fora o elemento de crença dela, né? Que vê o corpo morto e que pode, então, estar ali dentro de certos elementos de crença que pode acreditar ou não. É muito ruim. No Oriente, existem pessoas que são preparadas para cuidar de corpos, por exemplo. Tá? Corpos. Então, no Oriente, tem pessoas... Por exemplo, no judaísmo. Você sabia que no judaísmo tem um cara contratado para ficar acompanhando um morto? O cara é sensacional. Tem um filme que fala exatamente sobre isso. É um filme de terror. É espetacular esse filme de terror. É uma família judaica e que morre lá um parente e eles contratam um rapaz para olhar o corpo e ficar rezando e observando o corpo. É uma profissão. Só que acontece, obviamente, os fenômenos e tudo mais, porque esse cara, ele tinha perdido a própria fé, a própria crença, e ficou mecânico cuidar do corpo, o alheio. E ele não tinha valor à fé. Era simplesmente ganhar o dinheiro e ficar ali, olhando. E aí ele é submetido, então, ao medo. E esse medo faz com que ele volte ao resgate à fé. É um filme judaico de terror muito legal. Tá? Só que hospitais, eles não têm essa crença, né? O corpo morreu, tira, tchau, até logo. É só invólucro. Deveriam ter pessoas especializadas ali a cuidar.